Vou também falar sobre o Skype, como o Ismael falou, o vereador Fildópolis. O vereador Fildópolis não gosta de falar muito do passado, não quero ver o que falou. Então, eu não gosto de falar muito do passado, mas eu não gosto de tocar. Eu, na verdade, como o Ismael falou, fiz transporte, muitos de materiais também. Na gestão passada, eu passei serviço à Secretaria de Obras, juntamente com o Ivo, foi meu parceiro, meu companheiro. E o meu parceiro falou, sempre foi, na gestão passada, cobrar a questão do volume das cartas, que vinha o correto. Eu, na hora do dia, eu não tenho os poderes para chegar e fiscalizar, cobrar. Então, eu concordo com a preocupação sua e, realmente, está vendo o desvio do material, você é desvio, não? Das cartas que não fez, está 24 metros, tem 7, acho impossível. Mas, tudo bem. E a questão é, o senhor fotografou um mês, né? Então, isso aí, o senhor tem um problema para isso, com certeza, também não coloco isso na sua disposição. É, culpar as cartas que não chegam lá. O cara não fica de patroa, mas pega o outro lado e culpar. Que se tira a foto, claro, a foto é sempre tirado, né? Então, não estou dizendo que é só isso, mas pode mentir a questão da volume. Então, culpar, tirado, concordo com a preocupação sua, né? Então, é muito falado. E, eu coloco para a disposição, muito boa também, se realmente ele está a vez de surgir. A questão da câmara, que é muito bom para o funcionamento, a preocupação do vereador Alvaro, já há alguns dias, em algumas sessões, ele vem para ocupar. E, eu, o vereador Alvaro, vereador Alvaro, vereador Alvaro, viajou-nos para o dia a dia, aqui não está sendo diferente. Nós somos, com o vereador Alvaro, vereador Alvaro Alvaro, na época o secretário do Fusco Mane, vendo como funcionava. Sabemos que tem alguma coisa, é, para ser ajustado ele. Mas, o que eu gostaria que eu mostro, lá, aberto, a sala do governo Alvaro, é aberto para o mundo, quem quiser participar, olhar, o que eu gostaria, não sei de sua preocupação, e não sei de sua preocupação, com a questão das câmara, né. E, até lá, até o que eu sou de secretário Alvaro, quando eu digo, ó, o governo Alvaro está sempre ocupado, tá. Então, está lá, aberto, o senhor vai acompanhar, via o reforço do que foi o senhor, e do plano de fazer as notificações das coerências necessárias para o governo Alvaro Alvaro. Então, eu gostei de sua preocupação, e já, na hora que eu falei, já vou ter falado com o senhor, mas, está lá, aberto, também, eu coloco o voo do senhor que é lá, né, está na direção do que foi, o governo Alvaro Alvaro é conhecedor, de que forma foi, não foi feito de outro dia a dia, isso, não, foi a filha do senhor, mas, amanhã, acabou, também, a gente tem que participar do senhor, conhecendo a laçada, e, a questão também, a beleza da nossa sociedade, concordo com o senhor, nossa sociedade, por uma revelação, que é mais antiga, mas, não tem sempre que nesse jornal, faça efeito tudo o que foi feito, está sendo o voo. O senhor pegar a leite, a parte da dominação do governo Alvaro, que foi realizado. se eu pegar a companhia, está acontecendo, até o meu dia, que são o voo, a dominação foi, mas, agora, agora, pode falar do senhor, mas, agora, está lá, agora, está sendo dominado, e ele, tem problema, chega no dia a dia, então, é o que viveu, tem problema, tem problema, tem problema, tem problema, tem que criticar, tem que cobrar, não é isso que está acontecendo, não é isso que aconteceu, agora, também, quando ele não aconteceu, as coisas acontecem, não é? Primeiro, nessa administração, em 10 anos, que pode fazer tudo o que foi feito, há 50, mais de anos atrás. Entendeu? O senhor está falando, vai ser presidente prefeito, não é nada, está falando por mim, eu sinto, entendeu? Qual é o verdade que vocês falam aqui, eu aceito, eu fico quieto, tá? Entendeu? Mas, temos que ver, o que está acontecendo também. Entendeu? Desculpe, está sendo uma pergunta, responde. o senhor tem que se te falar, o que nós, o Canto foi um ministro de Palmas aqui? O senhor tem que se te falar, no passado. Nos quatro meses, eu vejo que ele não tem se te ditado, fazendo alguma coisa, porque, cada vez, o primeiro que eu moro ali, está saindo, não está fazendo alguma coisa. Você está tratando de me ver, eu sei que, eu não quero trabalhar, está trabalhando, está fazendo, está militarizando os ganchos, né? Então, a gente tem que ter um acordo também, com desconto, com os governadores, não tem nada, com ninguém. tem um chá claro, mas, às vezes, a empresa tem, a menina do Pão Coimbra, não tem nada. Às vezes, ela, se passar, vem para a fiscal prefeita, não tem que haver, pelo menos, a lidar com que as coisas se protestam. O que não acontece, o senhor também, se desfrutar a licença, criticar o pecado, mas, é criticar o pecado. Não é desfrutar o pecado. o que faz, o facultado vem, mas, agora, isso, não tem que falar, não tem que falar, não tem que falar, porque, eu sou o carrerino do prefeito. Não, não sou o carrerino do prefeito, eu sou a carrerino da população. Então, eu vou no mundo da população, obrigado.